Música Estamos aqui no encontro de corais da OAB, em mais um ano, mais uma reunião de amigos coralistas. Estaremos hoje com quatro corais. É uma tradição já da OAB fazer esse encontro de corais. Eu, Débora, estou aqui há 13 anos já, que é o tempo do coral, né? A regente Marici, que é nossa amiga, sempre promove esses encontros, que são muito bons para a música, para a alegria, né? E agradecer a OAB por sempre estar nos apoiando, nos ajudando nesses eventos. E agradecer também aos coralistas que vêm aqui com muita alegria e para encantar a noite. É sempre uma grande satisfação receber todos eles. Espero que seja uma noite agradável a todos e vamos à música. Eu sou Antônio Ricardo, faço parte do Coral Madrigal de Primavera. É um coral formado por pais, ex-alunos da escola Atrio Tati Bitati. Eu já faço parte desse coral há dois anos. É sempre um prazer a gente estar envolvido com a música. E a sensação é sempre muito boa. Eu acho que é o terceiro ano que nós estamos aqui na OAB, durante essa Semana do Advogado. E é sempre um prazer estar cantando, estar levando um pouquinho de música para as pessoas, né? Eu acho que esse é o trabalho da Marici, junto com o coral da OAB e junto com o Madrigal da Primavera. Eu acho que todos estão de parabéns aí. E é muito interessante a gente estar, nesse momento, juntos, cantando. Então, eu faço parte do coral Encanto, do Guarujá. Eu estou no coral já há 19 anos. Nós éramos do coral municipal. Depois passamos a ser coral da Casa do Educador, Coral Encanto. E, para mim, é uma terapia maravilhosa. Eu gosto muito de estar no coral. A apresentação são cinco músicas nacionais, MPB. E nós gostamos muito de participar de eventos como esse. Eles sempre nos chamam, né? Qualquer pessoa que quiser participar do coral, que goste de cantar, principalmente, né? A gente está lá todas as terças e quintas, às 19 horas, lá na Casa do Educador, na Avenida Leomil, Guarujá. E, querendo, a gente vai receber vocês com muito gosto. Tá bom? E, querendo, a gente vai receber vocês com muito gosto. Aplausos Aplausos Obrigada.